Quer provar? Deixa-te... Uma mosca! Uma mosca mordeu! É a primeira vez que estou a cantar isto! Caraca! Deixa-me ver... Ready 7 Go! Acordei da manhã com a boca seca Virei para a mulher a palma numa teta O que estás a fazer? O que estás a enganar? Por mais que espremesse o leitinho a cabal Olhei para o espelho, faltava-me um dente Estava-me a doer, botel aguardente Fumei um cigarro, mistura explosiva Fui peter à rua, fiquei à deriva É sexta-feira Yeah! Dia de bobadeira Yeah! Acho que vou apanhar o cão O que é que se passou aqui? Alguém me traga um vinho Bom, 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 bom Já, 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 já No fim de almoço mantive-me acordado Se revesse mais um pouco ficava jantado Estava a chover, mas que grande treta Ando para a cama! Chupa-me a teta! Pois, por favor! Aguentei-me em pé Saí para a noite, fui tecutozé Fomos provar Foi esta nossa siena Quem nos atendeu Foi aquela garia É sexta-feira É sexta-feira Dia de bobadeira Yeah! Acho que vou apanhar o cão Alguém me traga um vinho bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira Oh yeah! Já estou camisaneira Acho que vou mijar no chão Alguém me traga um panico bom, 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 bom Já, 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 já Acho que é aqui Hum Desculpa, Zé Carlos Não Boa que Red Bull e licou o beirão Engrentes necessários para ir ao chão Safari, bacardi, whisky e cola Farto-me saltar, parece uma mola Jason Loken e Cardu Bebo eu e bebes tu Dá-me vinho tinto e choriço Hoje sexta-feira Vou já tratar dista-feira Oh yeah! Dia de bobadeira Acho que vou apanhar o cão Alguém me traga um vinho bom, 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 bom Já, já, já É sexta-feira Yeah! Já estou camisaneira Yeah! Acho que vou mijar no chão Alguém me traga um panico bom, 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 bom Já, 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 já Bom, 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 bom Já, 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 já Bem que cê bon Já!